Hoje eu vou mostrar pra vocês esse pão, esse aqui é um pão francês que vem pronto nesse tubinho Ele fica tipo uma baguete, é muito saboroso e você faz ele rapidinho É só abrir a embalagem, colocar pra assar e tá prontinho Você precisa tirar essa parte aqui dele Então eu já tirei essa parte, aqui tem as instruções E aqui diz que com uma colher você pressiona bem aqui pra abrir Prontinho Depois que eu abri com a colher ele ficou assim, então eu vou girar E olha bem aqui a massa Eu cortei no meio e fiz essas marcas com uma faca nas duas partes da massa O resultado do pão, agora eu vou rechear ele Ficou bem bonito e muito prático O salame e esse filadélope de salmão defumado Uma mistureba, mas eu acho que vai ficar bom O resultado do pão recheado, pra mais dicas dos Estados Unidos como essa Se inscreve no canal, tem muito vídeo legal Tchau 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 Tchau